Fala galera, aqui quem está falando é TIG, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui ó de Bradford 2 inscritos galera, nesse galera eu pedindo deixar vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem galera, compartilhem nas redes sociais com seus amigos galera no último vídeo a gente não tá vindo bem no campeonato, a gente tá com a equipe boa era pra gente tá um pouco mais aqui acima na tabela então nesse dia aqui ó bora ver contra quem a gente vai jogar e mais primeiramente quero mostrar aqui a vocês a série B aqui do campeonato brasileiro foi Antônio Carlos aí que pediu para mostrar aí no vídeo anterior aí que foi não sei qual o número do vídeo mas beleza, foi no vídeo anterior aí ele pediu pra ver aqui a série B, aqui está a série B, o Vitória é o Líder o Boa Esporte ali está na segunda colocação ali vem o Esporte Figueirense e a zona de rebaixamento tem o Paysadu, tem o CRB, o Oeste e o Cristiúma ali ó, essa é a série B do campeonato brasileiro então aqui na série A a gente está aqui em 7º colocado ali com 6 pontos, bora tentar melhorar aí nesse campeonato porque a gente tem que jogar para ficar lá em cima tem que jogar aí para chegar nessa Libertadores aí também para a próxima temporada e aqui no Sinal Libertadores né galera, bora ver aqui ó internacional não sei se a gente vai jogar aí pela Libertadores ainda mais a gente vai ver ali ó, a gente tá aqui na liderança ali com 8 pontos, 4 jogos aí ó, 2 vitórias, 2 empates, nem uma derrota, gols prontos ali que é gosto feito né, gosto feito e gols contra a gente só levou 6 gols aí, tá bem não tá não tá muito bom mas dá para melhorar mais um pouco aí e a gente vai jogar ali ó contra a equipe do Defensa e Justi aí pelo Libertadores mas bora fica os jogos, bora ver se vai ter jogo aí pela Libertadores aqui ó, nesse vídeo vai pegar a equipe do Goiás aí ó, já ser nosso primeiro jogo aí contra a equipe do Goiás aí e depois vem aqui a equipe aí vai ser aqui pela Copa do Brasil, aí depois vem aqui ó, a equipe do URT e ó, depois tem aí o jogo aí contra a equipe do Defensa e Justi aí e depois contra a equipe do ABC, nossa só vai ter jogo difícil aqui pra gente, um jogo pela Libertadores e outro jogo aqui ó, pela Copa do Brasil, aí também dois jogos aí pela Série A, bora tentar ganhar esses jogos aí, nós vamos jogar três jogos fora de casa, só um jogo em fazer em casa aí contra a equipe do Goiás então, bora deixar aqui ó, de azul, questão de branco, bora deixar aqui no 4-4-2 ofensivo, eu acho que vou falar da forma assim, vamos botar aqui nesse 4-4-2 ofensivo, bora ver se pode dar certo aí na nossa equipe, eu tô jogando aí no Brazfoot 2017 e tá tudo certo, então eu vou deixar assim, e vou deixar aqui pelo meio também, bora ver que pode fazer alguma mudança aqui ó, a Mano Oliveira, Renan de la Série, vinha através de uma última fase, vem fazendo gols, mas vou deixar essa ataca aí ó, não vou mudar ninguém não, vou deixar assim, vamos ali contra a equipe do Goiás, bora ver se ele consegue aí essa vitória, deixa eu falar, não tem ninguém cansado aqui no time, bora pro jogo, bora ali contra a equipe, deixa eu ver se voltou alguém aqui já, que tá emprestado, só voltou aqui Felipe Santos, é, só foi ele que voltou aí por enquanto, e daqui a pouco está de volta aí nossos outros jogadores que a gente emprestou, então bora ali pro jogo agora aí contra a equipe do Goiás aí pelo Brasileirão e esse galera funk, vamos ali contra a equipe aí do Goiás aí ó, 0x0 por enquanto, bora ver se aqui a gente joga bem e consegue essa vitória aqui porque no campeonato brasileiro, na abertador, a gente tá bem ó, já começou ali a fazer um golzinho com o Vitor Santos, ele vai dar uma 0x0 pra gente tá bem ó, estamos ali com 50% contra 44 deles, 8 chutes contra 6 ali, mas estou chutando em Goiás, a gente tem que se cuidar aí, bora ver o que a gente pode fazer nossa, me esqueci de novo aqui de trazer nosso lateral que foi a Gabriel, que a gente coloca aqui no lugar de Vitor, mas beleza, esqueci, bora deixar ele assim eu acho que dá pra jogar mais um pouco, e bora pro segundo tempo, bora pra esse segundo tempo, 6 chutes contra 6 ali da equipe do Goiás estamos bem na pedaço com o seu empate ali com o Ramírez, bora fazer uma mudança aqui na lateral, botar aqui o Nelson Correa aqui no time vou deixar aí desse lado improvisado, e só essa mudança galera, vamos pro instante do jogo, 11 chutes ali contra a equipe do Goiás, bora time, faz o gol de empate, não dá virada né galera, faz mais um golzinho, bora com a vantagem vou botar aqui esse Fernando de lazeri, vou botar aqui ó, Fernando de lazeri, vou botar aqui Felipe Santos aqui no time vamos pro instante do jogo ali ó, 1 a 1, e a gente consegue fazer o golzinho com o Vitor Santos novamente ali no finalzinho do jogo galera pensei que a gente ia empatar o jogo, mas não, a gente consegue o empate ali com o Felipe, com o Vitor Santos ele fez todos os gols ali na partida, eu fui ali aos 39, fez ali aos 50 minutos aí do segundo tempo, muito bom muito bom a gente consegue a vitória, bora pegar agora a equipe do RT em pela copa, eu acho que vou botar o time reserva vou botar o time reserva, enquanto eu terminar aqui de botar, eu tenho salvo aqui ó, não lembro se eu tenho aqui salvo deixa eu ver, o time da base tem aqui ó, tem reserva, tem salvo aqui ó, então vou botar aqui o time reserva esse é o que, essa é a formação 4-4-2 oficina, não né, esse aqui é com 3 atacante então vou tirar aqui, um atacante desse aqui, vou tirar então esse Felipe Santos agora, vou recuar aqui eu vou botar aqui K1, K1 já tá jogando né, então beleza, então bora botar aqui ó, vou botar aqui Ricardinho ah, eu tenho outro meu campo aqui né, então vou botar aqui esse, deixa eu ver, neguindo bora, tem marcação e desarme esse Eduardo Felipe tem o que, tem marcação e desarme também né, marcação e desarme também então vou botar, deixa eu ver aqui, pela esquerda, vou botar aqui então esse Eduardo aqui ó, no time ó, às vezes ele pode entrar bem aí, no HD aqui, vou botar aqui Felipe, esse Fernando Santos aqui Fernando Lazeiro aqui, Patrick Campos vou tirar, vou botar aqui Daniel aqui ó, Daniel Maia e, e na, tá, vou botar aqui, escolher aqui ó, como reserva, né, vou deixar assim vamos aqui, vamos aqui, deixa eu ver aqui nas defesas, tá bom, ah, Felipe Gabriel, não é, ele é titular no time então vou tirar ele, bora botar aqui esse Guilherme Moura aqui ó, botar o Manuel José pra cá e eu acho que essa é mudança, eu acho que esse é o time aí que a gente pode colocar, ó vou botar aqui, levar Gabriel aqui ó, no lugar desse, desse Vitor Miranda aqui vou levar também, cadê ó, temos a Kungu Zagre aqui pra colocar, não temos, então vou deixar assim, vou levar aqui esse neguinho, bora, aqui no lugar de Luiz Santos e esse aí, esse é o time, vamos ali contra a equipe do, do RT, eu tava precisando tirar aqui deixa eu ver quem tem, tá mais cansada, tá mais cansada aqui, deixa eu ver aqui tem Ricardinho, tá com ali, tá a mesma coisa aqui ó, Ricardinho Coelho aqui então vou botar aqui, Ricardinho aqui de titular, vou deixar aí Ricardinho, deixa com batidão aqui calma, vou deixar assim capitão, com capitão, não sei o que eu vou colocar aí, bora ver o que ele pode fazer capitão, vou deixar aqui com goleiro, 19 anos, 19, 20, 18, tem 20, tem 20, 21 tem esse igual Matos aqui ó, com 25 anos, vou deixar ele com capitão então vou levar também aqui Gabriel aqui de titular nesse jogo, pronto, vou deixar assim vamos ali contra a equipe do RT aí pela copa nossa, demorei demais pra escalar, mas beleza, tá certo aí bora pro jogo, vou deixar aqui de branco, vou deixar de branco e esse galera funk, vamos ali contra a equipe aí do RT ó, já tem um pênalti pra gente bora botar aqui ó, Felipe Santos aí pra bater esse pênalti, bora ver se ele consegue ali fazer um golzinho ó, prepara-se para bater uma bomba na bola aí, cobrança perfeita ali ó, 1 a 0 ali em cima da equipe do RT a gente consegue ali com o pé direito aí no jogo, 1 a 0 ali com um gol de pênalti, a 2 a 0 ali novamente ali o Felipe Santos vem jogando bem, ela vem jogando bem, depois vem do empréstimo que a gente emprestou ele eu vou deixar assim o time, 2 a 0 ali contra a equipe deles bora pro segundo tempo aí contra a equipe deles ali ó, a gente deu os chutes ali pelo que eu vi ali então bora ver o que a gente pode fazer ó, deu 14 contra 7 a gente tá ali com 57% de posse de bola, beleza, bora fazer uma mudança, bota aqui Yuri bora botar aqui também no meu campo, cadê? bora ter esse neguinho do bora, bota aqui neguinho bora, vai ter ele à direita né então vou tirar aqui ó, Ricardinho ali, quero também preocupar ali para o próximo jogo e no ataque, não, só essa mudança aí, se der alguma coisa ali a gente pode faltar ali alguma substituição, alguma expulsão, alguma coisa ó, mais um golzinho ali, Manoel José ali que foi o nosso, até nosso zagueiro ali, se aventurou lá na frente e fez o gol pra gente 3 a 0 ali contra a equipe do RT, mas é provavelmente, era claro que a gente ia ganhar esse jogo ali que a equipe do RT é uma equipe muito mais abaixo que a equipe da Gênero agora bora jogar pela Libertadores, sem melhorar na liderança bora tentar ganhar pela equipe do DFS aí, justo aí então bora botar aqui no nosso 4-4-2 ofensivo, ou não galera, eu não sei vou tirar no 4-4-2 mesmo, porque vai ser o jogo fora de casa ser mais difícil vou tirar no 4-4-2, deixa eu ver aqui nossa zaga aqui ó, tá todo mundo não tá cansado todo mundo aí, completinho aí, não tem ninguém cansado, não tem ninguém aí com o overall ali abaixo, então vou deixar assim, vou deixar aqui como batido aqui com o Ancadinho vou com o Leandro, parece que o último que foi o gol foi o Leandro, então vou deixar aqui com ele e o capitão vou deixar aqui, que eu deixei antes de estar com o Luis Santos ainda jogando bem com ele como capitão e vou botar aqui ó, não, vou deixar o Manoel vou deixar o Manoel aí, no segundo tempo eu posso colocar aqui Fernando de Lazara vou deixar assim, é, Funko, vamos ali, vou levar também aqui ó, esse Gabriel aqui no lugar de Nelson Correa, vou deixar pelo meu, já tá não, vou deixar aqui pelas laterais pronto, Funko, vamos ali contra a equipe do Defensa Ajuste aí e esse galera, Funko, vamos ali pela Libertadores ali ó, contra a equipe do Defensa Ajuste ele já começou muito bem, eu não sei nem quem foi que veio, galera, nós conseguimos um empate ali com o Cristiano Latino, ali foi o gol de Patrick eu ia praticar, bora voltar a jogar bola, porque nessa temporada eu não tô gostando de ver a atuação dele deixa eu ver aqui, a gente pode fazer ó, Vitor Miranda aí, tá um pouco cansado mas eu vou deixar ele mais um pouco, bota aqui Gabriel Gabriel aí ó, tem marcação em passe, marcação em passe também tem aí, é, Vitor Miranda não sei se eu posso colocar ele ali ó, eu vou botar aqui Gabriel aqui então no time ele já sei que ele vai cansar ali, então já tá pra poupar tempo ali, bora botar ali Gabriel um, um a um ali com o nosso, fazer uma explosão ali, então bora fazer uma mudança aqui no ataque bota aqui ó, Fernando de Lazerim, no meu campo não tem ninguém cansado então só essa mudança, vamos para a gente dentro do jogo, nossa três ali para a equipe a gente faz ali ali ó com o Patrick e vai acabar os jogos, consegui empate com o Fernando de Lazerim nossa, pensei que ia perder também esse jogo aí, mas a gente ficou no empate a gente ainda está na liderança ali com nove pontos a última rodada aí ó, vai ser agora com a equipe do América de Cali e provavelmente a gente pode ganhar porque o jogo vai ser na nossa casa e a gente tem equipe para ganhar esse jogo, ela tem equipe ó, ali ó a equipe do Defensai Justa, ele vai brigar ali com, contra a equipe do Serro ali então bora torcer pro Serro ganhar o jogo ou pro Defensai, mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa bora tentar ganhar o jogo, a gente não pode perder esse jogo aí e um empate eu acho que pode ser uma boa, mas se a gente quiser passar em primeiro a gente tem que ir pela vitória, pelos três pontos, entendeu? então bora pegar agora a equipe do ABC ó, pela Série A do Campeonato aqui ó a gente está ali, e seja colocado ali com nove pontos então bora tentar esses três pontos, bora tentar esses três pontos aí ó, o Sport ali caiu ali do G4 ali ó, foi pra quinta colocação ali na Série B e está ali, o Figueirense ali entra na quarta posição ali da Série B e é, bora pro jogo ali agora contra a equipe sim galera, bora dar uma olhada aqui ó, nos nossos garotos aqui da base ó tá quase evoluindo aqui ó, João Fito e esse, esse Rodrigo Fernandes aqui ó também, é, só eles dois tênis aqui, estão quase chegando aqui, aos João Fito aqui Guilherme aqui ó, que é um goleiro beleza, então bora pro jogo ali contra a equipe do ABC vou deixar aqui de azul, a gente jogou bem de azul no último jogo é, vou deixar aí no 4-4-2 mesmo aí, eu tava precisando botar no 4-4-2 eu fiz ele não, vou deixar aí no 4-4-2, bora botar aqui ó, Fernando Delazera aqui no time ou Felipe Santos, Felipe Santos fez dois gols no último jogo vou deixar ali ó, eu posso até colocar ele no segundo tempo e vou levar aqui esse Daniel aqui, não, vou levar esse aqui, Hugo Matos aqui no time na reserva aqui, Gabriel ali tá certo, Manuel José, pronto esse é o time Funk, vamos ali contra a equipe do ABC, bora ver se a gente consegue mais essa vitória vou deixar novamente no, pela laterais Yes, galera Funk, vamos ali contra a equipe do ABC ó, já começou mal ali, levando um gole para a equipe deles ali ó, achei que eu saí um empate ali logo em seguida ali nossa, se machucou alguém ali, mas foi da equipe deles ali provável mãe que foi, um a um, ó, dois chutes contra seis estão ali com 50, 100% de bola contra 44 deles Felipe Guetti ali da equipe do ABC, ele se machucou para fazer uma mudança aqui ó, vou botar aqui Gabriel aqui no time e vou fazer uma mudança no ataque, ou não eu vou deixar assim, é, para pro segundo tempo não, vou fazer uma mudança aqui no ataque, vou botar aqui com o Matos aqui no lugar de Patrick para o restante do jogo ali, a todos os chutes a gente deu ali, pode ser um golzinho ali para a gente, está ali um a um, fomitinho faz o gol do empate é, a gente não consegue um empate então, bora fazer uma mudança aqui ó, deixa eu ver no ataque vou botar aqui Felipe Santos e bora fazer uma mudança no meu campo não né, a gente já fez três substituição então, bora pro restante do jogo, um a um contra equipe do ABC, a gente não consegue a vitória ali, eu pensei que ia sair um golzinho no finalzinho, não saiu galera, a gente não consegue essa vitória agora ficamos ali, num três pontinho aqui tá ali ó, como entrou aqui entrou bem aqui ó, no segundo tempo aqui com o Matos faltam poucos minutos para acabar o jogo não jogou bem aqui ó, Felipe Santos entrou também no segundo tempo, até que tá bom né 4.3 ali, deixa eu ver o que foi mal aqui em campo ó, Gabriel ali entrou mais ou menos no jogo então, ele não vem entrando muito bem no jogo então, vou deixar ele mais aí no banco e quando eu vou pro segundo tempo quando eu terminar um pouco do segundo tempo ali eu coloco ele aí, porque não tá dando muito certo quando acaba o primeiro tempo então, isso aí tem um melhor em campo aqui ó, foi pro no Belém em 8.4, jogou muito no último jogo nesse jogo aí, então bora ver aqui ó no próximo vídeo vai ser aí contra a equipe do URT pela Copa do Brasil, mas então deixa eu ver aqui ó se vai ter jogo pela Libertad também vai ser o último jogo né, vai ser aqui é vai ser aqui contra a equipe do América de Cala aí no próximo vídeo, bora ver aqui os artilheiros aqui do campeonato que é um artilheiro aqui ó, da Série A do Campeonato Brasileiro ó, tem aqui Thiago Real aqui da equipe do Curitiba, tem ali Rômulo do Aveiro, tem Gustavo Scarpa do Fluminense tem Everton Ribeiro, cadê a gente aqui ó então a gente aqui do Intervila tem quem? deixa eu ver... Intervila, Intervila, Intervila aqui ó, Intervila aqui, tem Rafael Oliveira ali com todos os gols, é a gente tá mal aí estamos muito mal aí no Brasil deixa eu ver aqui a Copa do Brasil bora ver aqui na Copa do Brasil na Copa do Brasil tem aqui ó Felipe Santos ali com todos os gols aí na Copa do Brasil tá bem, então eu acho que vou deixar ele titular aí na Copa do Brasil pra ver que ele consegue aí essa bola de ouro aí na Copa na bola de ouro é não, na bola de ouro né qualquer artilheiro aí do campeonato deve ser bola de ouro então esse é o final do jogo aqui no próximo vídeo a gente joga aí contra a equipe do RT pela Copa do Brasil jogo de volta, primeiro jogo a gente jogou bem, conseguimos a vitória ali com o nosso time reserva eu acho que novamente vou botar o time reserva aí contra a equipe deles então esse é o final do jogo aqui no próximo vídeo a gente vê como é que a gente vai jogar aí contra a equipe deles só foi 3 a 0, muito bom pra gente ali então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês, se inscreva no canal deixe seu like, compartilhe na rede social galera, divulgue seus amigos e até o próximo vídeo fui fui